É bem provável que você já tenha escutado aquela frase famosa de mãe Na volta a gente compra Mas quando é o filho que tá comprando, a história muda, né não? Quando vocês eram crianças e andavam com sua mãe, vocês escutavam aquela frase assim, ó Na volta a gente compra? Eu acho que eu vou dizer isso pra ela hoje Pode? Pode falar isso pra mãe? Pode não Ela briga, é brava? É não Ela diz assim, tá bom, mas ela fecha a cara É meu amigo, pra mãe, promessa tem que ser cumprida Aí a gente volta e compra De verdade De verdade, eu não aceito negócio pra depor, não acredito não Irene e as filhas Juliana e Juliane estão numa espécie de troca de presentes para o dia das mães Mas até agora, a dona Irene ainda não escolheu o presente dela Gostou de nada ainda? Nada E agora? Pergunta pra ela o que elas vão fazer O que nós vamos fazer então? Vamos andar mais, porque a gente tem perna forte Até cinco horas da tarde a gente acha E o pessoal resolveu mesmo bater perna na rua pra achar aquele presente especial Já comprei pra minha sogra, já ganhei também das meninas E tô bem satisfeita com bastante variedade O dia das mães é a segunda melhor data pro comércio E deve movimentar este ano mais de 225 milhões de reais aqui em Goiânia Segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas Ao todo, 80% dos consumidores devem ir às compras A pesquisa também mostrou que quase metade dos consumidores devem gastar o mesmo valor do ano passado E por aqui, o povo tá generoso, viu? Comprei uma calça jeans, um vestido e uma rasteirinha Muita coisa! E você pretende ganhar também dela? Já ganhou alguma coisa dos filhos até agora? Ganhei uma mesa com seis cadeiras Um micro-ondas, um agril Um monte de coisa Merece, né? O Yuri já comprou o presente da mãe dele Mas só vai conseguir entregar na próxima semana É que a mãe agora mora longe E enquanto o momento de estarem juntos não chega A gente incentiva aquele recadinho bonito Mãe, eu te amo, viu? A senhora sabe, a senhora mora no meu coração E a nossa parceria é pra sempre